Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou aqui trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Uno, a mão de mais de 20 cartas. Lá no canal do Solzones, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem minhas reações e bora acompanhar pra ver como é que vai ser esse jogo do Uno aí, né, naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem minhas reações. Já tem um tempinho que eu não trago um vídeo de lá, né, e eu sei que tem essa parada de playlist que ele tem aí do Uno, né? Então só bora acompanhar aqui pra ver como é que vai ser, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita essa poderosa Black Shark está lá, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da dieta. Valeu! Alexandre Mária! Por que você nunca deve avisar que começou com uma mão boa no Uno? Muito bem, senhores, esse jogo já terminou, só pra vocês saberem, porque a minha mão está ruim, péssima, horrível. Eu nunca vi uma mão tão ruim quanto essa. Troca, Gabi! Ah, eu não tenho o que fazer, mano. Relaxou, vê aí a mão do Renan aí, rapidão. Eu vou matar o Gabi. Eu vou cometer um crime de ódio. Não, tá, tá muito ruim, pode devolver pra mim, tá muito ruim. Tá horrível. Eu tenho o crime de ódio. Eu queria jogar isso com alguém, cara, na moral. O Renan tem que pagar esse jogo aí. Ah, que amor! Não ouve! Na moral, vou chingar geral, hein? Vou chingar geral, hein? O Family Family vai acabar. Que rapaz! Todos os caras desmonetizados depois do vídeo. Família Brasileira, mude de canal. Tô brincando, continue aqui, a gente precisa de dinheiro. Mudei de canal. É, eu vou mudar de cor agora. Vai, Cori! Nossa, mano. Eu vou, vou comprar, ué. É isso aí, mano. Se eu comprar uma carta, armadilha é da hora. Vai nessa. Comprei um mago negro aqui. Tá, ô Guinness, você prefere um 5 ou um 2? Pula logo, minha vez. Olha só. Que cara é... Prefere um 5 ou um 2, tá com susto. É um cara desgostoso com a vida, né? Ah, tem que ser da mesma coisa. Você prefere o 0 ou um? Eu prefiro que você se foda. Mano! Só porque foi, Cori. Essa doeu, hein? Caraca. Mano. Agora que você não vai ganhar mais. Você prefere o 0. Ai, meu Deus. Ai, Deus do céu. Olha, olha. Por tudo que é mais sagrado, Deus. Eu estava brincando com o Beggs Azevedo, cara. Eu amo ele. Ele é uma pessoa maravilhosa. Às vezes ele é vacilão, às vezes ele é vacilão. Mas eu amo ele. Ai, graças a Deus. Opa! Não, graças a Deus o quê? É a pessoa corre. Cara, eu vou assassinar cada um de vocês, velho. Eu vou cair na voz. Eu vou vender vocês no açougue! Caralho. Mano. Caralho, meu. Eu não sabe entender. Inerte de novo, só para ir. Ai, você estragou tudo. Vamos embora. Ai, ai, ai. Ai, ai. Mano. Vou embora, vou embora. Ai, ai. Eu não estou aguentando. Não vou desafiar, não. Não vou desafiar, não. Acho que foi sem querer. Ai, meu Deus do céu. Pronto, Renan. Vai. Saber, Renan. Agora sim. Agora é comprado. Ai, ai. Não, Renan. É você. É a sua vez. É, porra. Caralho. Que estou que você jogue. Vai, porra. Ah, tá bom. Já que você insiste, então beleza. Vem cá, Cor. Dá para mim aí. Ai, não. Caralho. Não, me devolve essa merda. Não, eu quero não. Não, devolva. Por favor. Nossa, eu estou muito triste agora. Eu vou chorar no banho, velho. Ai, meu Deus. Nossa, mano. É que bosta. Ai, ai. Eu estou tendo um javan aqui, velho. Nossa, eu sumi o burro, né? Ah, tá. Eu fiz certo. Guinness, é o que eu comprei, mano. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Tu não fez certo, tu não. Eu não tenho o que fazer. Eu fiz certo. Tome. Eu nem me arrependo. Eu nem me arrependo. Só toma. Tome, Lino. Não, seu cretino. Tá, é sério. O que ele tem? O que ele tem? Eu tenho um rosado. Taca verde. Taca verde. Eu não tenho. É verde. Então fodeu. Mas isso não. Ah, vai pro verde então. Foda-se. Calma, que é a minha vez. Não, idiota! Você idiota! Mano... Mantém, 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 mantém. Tá. Confia, confia. Confia, confia. Bum! Vem a mão do core aí, por favor. Só de sacanagem. Só pra ir. Vamos tirar esse verde daí, por favor? Vamos tirar esse verdinho aí. Ó, Renan, não queria ser você, cara. Eu também não. Eu também não. Não, não. Porque depois... Calma, calma. Pode deixar ele jogar de novo. Tá, é. Tira o verde. Tira o verde. Tirar o verde? Tira não, tira não. Tira sim, por favor. Tá, tirei, tirei o verde, vai. Não, não vou me intrometer, senão ele vai ganhar. Tira. Gabis, 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 eu sei. Tira o verde. Gabis, você... Que filha da puta, cara. Caraca, que merda, mano. Ele deu uma derrota, ele deu uma derrota. Adiu, o core tem menos carta, hein? Ah, tem. Ô Guinness, tira esse verde daí, por favor, mano. Tá bom. Ih. Azul, 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 azul. Se você, se você tem... É. Hum. Ih, carai. Ih, ganhou. Ai, velho. Mano, vocês conseguiram ser burro num nível que não tem explicação. What the fuck, mano? Eu fiz questão, eu fiz questão, eu fiz questão. Agora eu compro a carta. Uai. Tem que parar ele. Quanto mais melhor, né? Tira do verde. Corey, o que que ele tem? Não. Dois verdes. Tá, peraí, se eu recusar... Azul, tá azul. Tem problema, tá azul, tá ótimo. Tá, vou recusar. Ah. Eu tô muito triste, velho. Vamos pra barragem. Cara, eu tô me sentindo no meio da guerra, velho, isso aqui, velho. Nossa, agora o bagulho ficou louco. Até tô suando, velho. Uai, por que eu? Nossa, a mão do gado foi tão ruim assim. Uai. Mas aí não faz... Oh, eu quero jogar! Ah, 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 ah. Deixa eu ver a do gado, mano, que eu tô curioso. Dá aqui a sua. Fala ficar à vontade, deixa essa bosta aí, mano. Ah, não é tão ruim assim, cara, você tá fazendo salame. Tá bom, então. Vai lá, Guilherme. Obrigado. Pelo menos alguém aqui, pensa em mim, né? Ó, um, dois. Quer dizer, três. Putz, nossa. Um, dois, três, né? Ele não fez cálculo doito, por isso que ele não sabe mexer. Ele não fez rumon. Nossa, que bosta, mano. Ó, agora a sua mão ficou melhor, cara. Você tá gostando? Ó, que da hora que tá a sua mão. Que merda. Tá mais colorida, né? Olha quanta salada que eu não lembro. Olha o cara comprando a sapucaí inteira. Eita. Então toma outro dois, então. Dois é um número legal. Tá, ô. Tá, Gabs, você... Hum, eu não sei. Ó. Gabs, se você for bom, você vai combar com essa carta aqui, ó. Ih, rapaz, eu vi errado, desculpa. Nossa, quase que eu combei, meu irmão de graça. Mas não é da mesma coisa. Vamos mudar esse trem aí? Não é isso não. Nossa, que vômito. Que vômito. Que vômito. Ai, Jesus Cristo. Mano. Gabs. Não gostei disso não, velho. Que merda. O Corey rindo pra caralho, velho. Ó, o pala do partido. Ó, o... Caraca, mano. Ó, o Corey acabou. Nossa. O jogador a menos. Me desculpa. Mano. Me desculpa. Nossa. Putz. Velho, os feitiços virando aí. O karma. Nossa. O karma, senhoras e senhores. O karma. Mano. Sobredado. Galera, alguém quer jogar poker? Eu tenho dois baralhos na minha moto. Vai, eu desliguei a gente. Cara, eu tô vendo o croupier. Desculpa, Renan. Que merda, mano. 21 a carta, mano. Ó, rapaziada. Black Jack, hein. Black Jack. Faça as apostas aí, ó. Caraca. Você só tem 21. Você tá com 22, cara. Mano. Eu não consigo ver as cartas. Ah, eu poderia jogar uma aqui, mas pelo meme eu vou jogar isso aqui, vai. Ah, não veio. Cara, eu nunca vi tanta carta na mão de alguém no Uno. Eu também não, velho. Nossa, eu também não, velho. Calma, tem nessa cor que essa cor eu gosto. Não, eu tô só esperando uma coisinha aqui, mano. Eu vou comprar porque eu faço questão. Eu quero só esperar um negócio assim. É, eu tô sentindo, Guinness. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo ódio. Ai, não. Mais 5. O Corey comprou. Não, calma, calma, calma. Ih, comprou, cara. E... Agora sim, a minha carta armadilha foi ativada. O 7! Não, pra mim não. Pro Corey, pro Corey. Corey riu muito de você, você viu, né? Não, ele tem duas cartas. Corey tava rindo muito de você. Ele quebrou da sua pruta. Ele quebrou da sua pruta de fraco, filho da puta. Não tem prato. Não tem prato. Filha da... Caralho, que é o pior irmão do 7 Mares. Mano, que merda, cara. Meu Deus. Parou, parece a bandeira do Fumilens, é que se põe, né? Ai, do céu. Chega pro Guinness e perguntar assim, Guinness, que cartas você tem? Ele, sim. Isso aqui é a bandeira de camarões inteira. Ô, eu tenho tudo que você tiver, eu tô mandando, irmão. Caralho. Que bom, né, irmão. Tudo que você tiver, eu tô mandando. Compre aí, Renazinho, compre aí, compre aí. Cara, assim, eu já tive 22 cartas na minha mão, então eu não tenho culpa nenhuma de pedir um desafio, velho. Pode desafiar à vontade, compra 6, trouxa. Eita. Ainda foi legal, foi legal. Renan, a hora da sua vingança contra ele, vai. Opa! Você tem um mais dois aí, Beggs Azevedo? Talvez. Aeeeee, Cassidão! Era mentira, não tenho nada. Aeeeee, Cassidão! Os caras tão muito loucos. Ai, caralho, o outro tá saindo da água. Ô, Cor. Oi. Você tem um set vermelho? Não. Então toma, eu tenho de sobra aqui, ó. Vixi. Cor, por que que... Meu Deus do céu, que morre pilante, Gabs. Socorro! Que mão demoníaca! Não! Ai, que mão dolorosa! Mano. Nossa, velho. Pega aí, mano, essa mão da sorte. Você vai ver, eu vou bater o jogo com essa aqui, velho. É um! É dois! Let's go! Ué, tá. Primeiramente, vamos foder. Segundamente... De novo, velho. Joga a Guinness, velho. Espera aí, você achou que ia ser três, Gabs? É três! É três! Meu Deus! Me dá esse meme maker aí, vai. Tá bom. Nossa, pior mão do mundo, velho. Não dá pra ganhar isso aqui nunca, velho. Qual é a ponte do seu problema, cara? Nossa, mano! Como que você... Eita! Paiores mãos do planeta Terra! Mano, a gente tá muito mal de mãos aí, mané. Que que ele tem, Quary? Nossa... Não sei! Você acabou de ver a mão dele. Calma aí, gente, tá errado já. Vai, vai, vai. Eu não lembro mais nada. Tá, Quary, você lembra se ele tem duas vermelhas? Não sei! Boa, mano. Tá pior do que eu, cara. Mas eu tava vendo que eu não. Eu não vou esboçar nenhuma reação, vou ficar quietinho. Ah, não. Pro inferno. Pro inferno. Eu tenho que trocar essa cor agora, Guinness. Guinness! Me ajuda! Calma. Qual foi que você quer? Não deixe jogar pra jogar! Azul, 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 azul! Azul, azul, azul! Let's go! Let's go! Eu comprovar a sugestão de... Ah! Ai! Não! Não! Ai, caralho! Vocês já deram o jogo, vocês já deram o jogo. Eu tô falando da caixa, mano! Vocês já deram o jogo, já era, acabou. Então, ele tá com o meu vermelho. Ah, ferrou. É, eu tô... Nossa, o vermelho virou azul, que loucura! Eu tô com o vermelho do Gabs! Foi montar comigo, pô! É que eu... Ai, Deus! Ai, Deus! É que eu era meio daltônico, dele. Muito bom, muito bom. Manda pra saber com o teu zap! Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o Sozones aí, trazendo um pouco de... Uno para nós. Eu ainda tô, assim, meio que boiando um pouco, porque eu tô tentando entender um pouco desse jogo. Eu queria até jogar com vocês um dia em live. Vai que eu consigo um dinheiro pra comprar esse jogo com vocês também. Se bem que vocês têm que ter dinheiro pra comprar eu também. Então, é provável que a gente nunca joga esse jogo. Mas, cara, eu acho muito maneiro deles jogando, porque é muito engraçado, cara. Essa... Essa turma deles, tá ligado? Essa... Amizade, eu acho muito legal essa amizade que eles têm, tá ligado? Gente, deixa aí nos comentários mais vídeos que vocês queiram do Sozones, ou então no Re-Station mesmo, do canal principal dele. Também do Gabs, eu sei que tem um canal do Gabs aí, e os outros canais também, o Corio também. Se vocês quiserem que eu veja outros vídeos, no caso deles aqui, deixa nos comentários pra eu saber que vocês querem também que eu assista. Pô, aquele vídeo que o Gabs fez de Iceberg, eu achei muito da hora, tá ligado? Ele ficou de agente brancão. Então, eu achei muito top. Se tiver mais algum vídeo dele também, deixa nos comentários aqui do Sozones também. Bora participar aí nos comentários, pra engajar o canal também e ajudar o Negão, pra saber qual tipo de vídeo que vocês querem ver comigo, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Vou ficando com Deus. Até a próxima. E valeu! Tchau, tchau.